Pela janela do meu quarto, tom, tom, tom. Ah, tá gravando? Não sabia. Pô, essa música não é muito certa, né? A escola pode esperar. Como assim a escola pode esperar? Isso aí é correto? E eu fui só me tocar no banho. Bom, tô aqui de novo enrolado, torto, vento, né? E eu tô aqui na minha mão, eu tô na minha mão com um negócio aqui chamado Zepiro, da Sherzoff. Zepiro, né? Zepiro. Acabei de passar. Usei ontem também. E aí que tá. Sinceramente, eu sinto um esfumaçado, incensado. E, claro, evidente, né? Vocês já foram nas lojas esotéricas, lojas esotéricas, lojas esotéricas, lojas esotéricas. Já foram nas lojas esotéricas comprar aqueles bastãozinhos de incenso? Já, né? Então, aqui tem elemi. Elemi. A primeira coisa que eu pensei, não, assim, nos primeiros dois minutos. Pode até ser, depois do quinto minuto, vai. No começo, eu senti elemi, sim, bastante. O elemi, ele tem um cheiro meio cítrico, de limão. É um cheiro bem característico, que também vai muito em incenso. Mas a primeira coisa que eu pensei foi em full incense da Montale. Sabia? Tudo bem, vamos voltar. Na hora que passa, tem uma canela aqui. Tem canela, tem elemi. Será que está gravando o barulho de vento? Ah, eu não vou ficar consertando essas coisas, não. Deixa pra lá, né? Foi só me tocar de repente. Incensinho, elemi, canela. Full incense. da Montale. Entendeu? É. Eu já sei, mais ou menos, o que vai acontecer aqui. Mas eu acho que vou esperar. E vou, vou emendar o vídeo. Pode ser? A gente emenda daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, não. Eu vou esperar, se chegar até o final, para ver o que aconteceu. E para ver realmente as similaridades, que eu senti ontem, o tempo inteiro, mas hoje eu estou mais sossegado para sentir melhor e ter mais certeza do que vou falar. Tá bom? Então, eu vou esperar. Passou quanto tempo? 4 minutos e meio? Então, a gente conversa mais 30 segundos para dar 5 e aí no próximo segmento a gente fala mais 5 minutos. Não é legal? Fala tudo o que a gente já falou nesse e mais um finalzinho, que é assim que funciona. Já foi 30? Quase. Nossa, 15? Aqui já está na fase full incense, né? Elemis, fumaçadinho. Espera aí. Estou aproveitando que eu estou meio sossega-leão. Vocês conhecem sossega-leão? Então, e eu estou bem sonado. Estou sonado, estou sonado, mas estou bom. Porque eu sei que quando eu deitar eu vou pôr os meus fones e aí eu vou dormir. Vai ser bom. Esse soninho é bom. Esse soninho é bom. Mas eu vou falar daqui, ó. É o seguinte. Esses perfumes de incenso, vamos falar, incensados, eles têm essa, que eu ia falar do negócio do banho. É. Esses perfumes, eles têm a coisa de e aí volta com tudo, entendeu? Essas notas de... Né? Isso aqui é elemi. Elemi. É fácil. quando ele abre elemi canela. Depois a gente tem essa queda de canela e ficamos com o elemi e um... Vamos falar... É um elemi. É um elemento. É um elemi. Ainda não voltou a ficar... Quer dizer, deu uma amplificada, mas não voltou a ficar tão fraquinho. Passou oito horas. ou por aí. Pouco mais até. É. O resumo é o seguinte. Elemi, canela... Esquece a canela. Esquece. É elemi e frankincense, ou Líbano. É isso que vai acontecer. Tá? E no finalzinho vai ficando um adocicado, ambarado, com lada no... baunilha. É. Esses perfumes no geral, por exemplo, o full incense da montagem, né? Isso aqui lembra. Isso aqui lembra. Mas o full incense, ele tem um lada no mais... Ah! Esse aqui é mais baixo. Essa parte é ambarada. É o mais... Não é tanto. Mas fica um leve adocicado. Um leve adocicado. Um leve adocicado. E aí depois o elemi também vai diminuindo e você fica com o amadeirado e o Líbano. Não é? É isso aí. Isso aqui também lembra, sabe por quê? Mas também é porque lembra o full incense da montagem. O comnegarçom, não é o quioto, como é o nome? É... Avignon. É uma série, acho que a série terceira são incensos. E lembra o Avignon também. Também lembra James Healy, que tem uma menta sensacional. Acho que já foi revisado aí esses perfumes, né? Mente fresh. Fresh, fresh, fresh. Como é que é o nome do incenso do James Healy? Cardinal. Também lembra. Todos eles têm essa pegada. Mas acontece, o Olíbano e o Elemi, eles juntos, eles... O Elemi, quando vai perdendo a força, ele vai se tornando... É como um gerânio, quando perde a força. Passa o gerânio e vai sentindo. Ele correta. Ah, é mentolado, floral, meio rosa, meio... Sei lá. Ele tem um cheiro especial. Aí, quando vai secando, ele vai ficando... Perde a potência, mas você sabe que é aquilo, entendeu? É complicado. Uma coisa que o Elemi. O Elemi, ele vai perdendo a potência, ele perde aquela coisa cítrica. Aí, ele vai ficando mais... O gerânio, ele tem aquela coisa esverdeada, meio rosa, mas mentolado. Ele vai perdendo... É uma nota que tem nota de cabeça. Tudo é assim, né? Aqui é também. São químicos. Coisas químicas que têm esse esfumaçado de incenso aqui, tanto no Cardinal, quanto no Avignon, quanto no Fulincense, quanto nesse... de Piro. de Piro. Essa língua de Zepiro é o mesmo do Decas, né? Zepiro, Decas, aí tem o Naxos e tem o Renascança. É isso? A linha Renascança. É. Sei lá. É que eu já estou meio enjoado desse incenso, sabia? Eu usei uma garrafa inteira aí no inverno do Fulincense da Montalha. Eu prefiro o Fulincense da Montalha do que esse cheiro jovem, sabia? Ai, sério? Duvido. Não é possível. Você vê como é possível, sim. É. São químicos com fuma... Elementos químicos... Elementos químicos, não. Substâncias químicas com fumaça, meio esfumaçado. E é isso aí. É isso aí. Tá? É. Tá bom. Usa no inverno, no outono e a projeção, na longevidade, como todos eles. Acho que eu acho que o ontário dura até mais, hein? Mas eu vou dar médio-baixo também. E... Agora eu vou tentar colocar a minha cabócia no travesseiro e vou colocar meus fones nas minhas orélias, nos meus ouvidós e vamos lá. E vamos... E vamos a isso aí. Tá? Se eu falar com alguma coisa, deixa o like, compartilhe e um beijinho pra vocês. e um beijinho pra vocês.